Música Entre os objetivos dos franciscanos da Terra Santa está o desenvolvimento do nível educacional da comunidade local realizado através das 15 escolas da custódia espalhadas por um extenso território. São mais de 11 mil alunos e 1.100 professores de todas as religiões. Há uma bela convivência e um belo diálogo ecumênico em nossas escolas. Vivemos essa convivência praticamente todos os dias. O nascimento das escolas franciscanas na Terra Santa remonta ao século XVI. A escola Terra Santa de Belém é a mais antiga de todo o Oriente Médio e foi fundada em 1598. Essas escolas buscam oferecer instrução a pessoas de diversas classes sociais e econômicas. Como escolas franciscanas procuramos ajudar os pobres. Nossas escolas são consideradas populares. As escolas Terra Santa cobrem todos os níveis escolares, do jardim de infância ao ensino superior. A maior parte dos estudantes continua a própria carreira escolar na universidade. Frequentemente temos alunos que entram com 3 anos de idade e seguem até concluir os estudos universitários. Também oferecemos muitas bolsas. Os graduados das escolas Terra Santa podem ser considerados pioneiros do renascimento cultural árabe na Terra Santa e se destacam em todos os setores do mundo do trabalho aos quais acessam. O Ministério da Educação considera essas escolas equipadas com as mais modernas instalações tecnológicas entre as melhores do país pela excelência educacional. Esse é o espírito das escolas franciscanas da Terra Santa. Nossas escolas se destacam em todos os campos e todos desejam estudar conosco. Os frades franciscanos também estão empenhados na educação musical por meio do Instituto Magnífica que contribui para o crescimento dos jovens estudantes. Um cuidado amoroso dos franciscanos que acolhem também os alunos com necessidades especiais. Eles são acolhidos nas escolas para que possam superar as suas dificuldades e ter um sorriso no rosto. A pandemia do coronavírus não conseguiu impedir a atividade educacional franciscana. Por meio da educação à distância, os professores conseguiram transpor as barreiras do medo e por meio de sua competência continuaram dando aulas, obtendo resultados realmente satisfatórios. As escolas franciscanas são fontes de conhecimento bem-sucedidas no mundo do trabalho, mas também centros de fé e, sobretudo, com seu trabalho, reforçam a presença das futuras gerações de pedras vivas na Terra Santa.